No quadro Olho no Olho de hoje, o jornalista Rosenval Ferreira fala sobre a importância de se manter positivo. É muito importante mesmo em relação a todos os aspectos da vida. Bora ver a mensagem do Rosenval. Tome uma decisão hoje mesmo. Coloque sua mente na vibração da prosperidade, aconteça o que acontecer. Indiferente a quaisquer problemas que acontecem no mundo, no país, no estado ou nas cidades, programe-se para acreditar em dias melhores e trabalhe indiferente a equações e dificuldades que você não tem como resolver. Feito isso, certamente poderá alcançar seus objetivos, viver melhor e ter sucesso em tudo o que faz. Não espere para ser feliz quando algo importante no futuro venha a acontecer. Curta a sua vida durante a jornada. O mundo é aqui, é agora. Parece até algo que se repete como lugar comum. Mas vale o repeteco, porque os seres humanos não agem como se isso não fosse aquela grande verdade. Ninguém controla o futuro e o passado já se foi. Olho no olho, sofrer por antecipação, como muitos estão fazendo, ou lamentando o passado, é sofrimento inútil. Pense nisso, quando estiver ouvindo os urubus do pessimismo, ou aqueles que apenas vivem no azedume do que podia ser, mas não foi. É simples assim. Muito obrigado, Rosenval Ferreira.